usou da bondade dessa família para poder se aproveitar. Porque quem tem um cachorro tem que cuidar, pô. Não adianta, é igual o filho, você tem que cuidar. Se você tem um filho, você tem que cuidar. Para de soltar na rua. Meus amigos, não é à toa que estamos aí trabalhando bastante, fazendo alguns requerimentos voltados à defesa da causa animal de Cascavel. E, na verdade, toda hora chega um relato sobre a questão do abrigo São Francisco de Assis, que nem todo mundo já está sabendo. Na verdade, a imprensa e tudo mais, nós falamos a respeito. E a situação está bastante complicada, porque são mais de 100 cães que tem no abrigo São Francisco. Uma família que está lá, o Márcio e sua mãe, ela tem câncer. Na verdade, nós vemos aí uma situação bastante complicada, falamos em várias situações. E chegou também a questão do Ministério Público que instalou um inquérito civil para apurar condições físicas e sanitárias do abrigo de animais São Francisco de Assis, localizado na rua Paranaguá, 1149, Jardim Gramado, em Cascavel. Diante, o exposto vem solicitar para que informe todos os animais que foram albergados no abrigo de São Francisco, que já foram esterilizados, caso não tenha sido ainda, providenciando a esterilização no plazo de 90 dias. Então, na verdade, chegou aí ao secretário, o senhor Wagner, e, na verdade, que era uma resposta. Por quê? Porque, na verdade, tem que dar condição. Aquelas famílias lá, o que está sendo feito na realidade daqueles animais? Foram assegurados? E, na verdade, há mais ainda. E as famílias? E a família? Está sendo psicologicamente abrigada, financeiramente? Então, na verdade, o que nós estamos pedindo? Foram vários requerimentos solicitando informações. Temos aqui, novamente, o requerimento sobre a retomada do processo de esterilização. E, nesse caso, o que está sendo feito? O que está sendo cumprido? Então, a preocupação é bastante grande. Várias famílias ao lado já estão perguntando o que está sendo feito. Já estivemos com o executivo anteriormente falando qual o espaço adequado para levar aqueles cães. Não é que eles querem abrigar. E, na verdade, há um outro relato. Final de semana, novamente, uma pessoa deixou mais um cachorro lá na frente. Com a açãozinha. Então, na verdade, eles se aproveitam da situação das pessoas de bom coração, que curam os animais e vão lá soltando animais todos os dias. E o Ministério Público já entrou falando não pode abrigar mais. Já chegou a ter 200. E o que está sendo feito? O que o Poder Público está fazendo para atender essa família? Então, na verdade, protetores independentes e ONGs já estão fazendo sua parte faz muito tempo e estão se matando para poder ajudar. Mas de que maneira? Não tem mais o que fazer. Ou ajuda, ou daqui a pouco essa família vai pegar e soltar todos os cães aqui em frente à prefeitura ou em qualquer outro local. Não, mas é grande realidade, meus irmãos. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Cada um está ajudando. Cada ONG protetor ajuda. Nós temos um projeto de esterilização, mas está parado. Aí fala que tem várias situações acontecendo. Nós temos aí... Vamos até... Eu tenho os relatos aqui. Novamente, nós encaminhamos o requerimento de 216, que fala solicito a cópia de relação completa dos beneficiados que tiveram seus animais castrados por meio de processos de esterilização cirúrgica, realizados por clínicos e veterinários e hospitais veterinários também habilitados nos processos aqui de Cascavel. que também dá condição. Para quem está indo à castração? Quem está sendo beneficiado? E isso também tem que ser colocado. O requerimento que nós solicitamos. Outro requerimento. O 272, de 2018 ainda, que fala também o chefe do Poder Executivo solicitando informações e orçamentos para implantar o programa do bem-estar animal. São várias informações. Tem também o requerimento 26, que fala aqui também qual foi o total de serviço de castração dos cães. qual foi o total também de serviço de tantos animais caninos e felinos. Os animais e automaticamente os gatos e tudo mais. Qual foi o total de serviço de procedimentos de esterilização cirúrgica que Cascavel está abrigando? Na verdade, são vários questionamentos que já estão na mão aqui de vocês, que vocês podem ter total acesso. Mas o que, na verdade, nos traz a tribuna é principalmente o abrigo de São Francisco. O que retomar? O que se fazer? Mas é o seguinte, eu vou cobrar firme. Por quê? Porque, na verdade, estão com palhaçada. Essa família está lá, esses cães não caíram de paraquelas. Muita gente lá foi e levou lá na frente, lá do quintal, pelo coração bom deles. Usou da bondade dessa família para poder se aproveitar. Porque quem tem um cachorro tem que cuidar, pô. Não adianta. É igual o filho. Você tem que cuidar. Se você tem um filho, você tem que cuidar. Para de soltar na rua. Nós vamos tomar providência juntamente com o Executivo agora para cobrar informações. Seria isso.